Começando a gravação do primeiro programa dos 3 minutos aqui ó, já caiu a câmera no chão, tamo bem, comecei bem, começou caindo já a câmera no chão, olá, vamos participar aqui, esse aqui é o Alexandre, 3 minutos sem fazer nada nessa merda, vamos fazer 3 minutos aqui, nada no camelódromo, chega mais, vamos aqui, vamos ver, não tem ninguém no corredor, vamos gravar aqui pra galera ver, nossos primeiros 3 minutos, nos próximos programas vão ser melhor né, mas esse daqui tá uma bagagem assim, é o primeiro, programa num minuto, sabe como é que é né, primeira vez que começa né, primeira vez é sempre chato, meia foda assim também né, o que tu tem a dizer? Próximo programa vamos aprender a fazer miojo, ó, já estamos melhorando ó, já vamos partir pra parte da janta, almoço, quem sabe né, culinária no camelódromo, culinária no camelódromo, vamos lá, vamos ver, não dá, mais nada pra nós fazer, tamo com 1 minuto e 3 segundos do vídeo começado, não tem mais assunto, é estranho né, vamos lá, o Alexandre quer falar, dar uma palavrinha aqui pro nosso público, vamos ver se nós achamos mais alguém pra conversar aqui com o público, aqui, nossa, vamos ver, quer conversar aí com o público, quer virar youtuber, tá trabalhando agora, ninguém trabalha nessa porcaria, tem pouco movimento, não sei o que dizer, mas 1 minuto e 34 segundos, acho que vão ter que encerrar esse vídeo antes dos 3 minutos, né, por causa que sou eu que tô falando aqui hoje, compre agora a nossa Magic Girls, ai ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos procurar mais alguém pra falar aqui, 3 minutos, temos que fechar 3 minutos, senão não vai ter, tem que ser 3 minutos de vídeo, vamos ver, eu acho que o amigo aqui vai querer falar, quer falar com nós aqui na câmera pro nosso programa de youtuber, temos 3 minutos pra não fazer nada, sem passar 2 minutos e 4 segundos, quer falar alguma coisa? Bom, já pode dizer que eu não tô fazendo nada, eu tô tomando uma coquinha, que é muito boa, já tá quase o fim, faz meia hora que eu tô tomando essa porra aqui, não consigo terminar ainda, deve ver, tá aí muito inchado, eu tô, eu tô aturrado, você conhece mais, nós dois, somos dois idiotas e temos aquilo dentro pra vocês. Fechou, acho que vamos encerrar o nosso programa mais cedo, amanhã nós voltaremos nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.